O segredo, pra fazer bem simples, você precisa abrir o Roblox, senão você não pode estar entrando. Você entra. Ó, é só uma vez que eu tô ensinando, hein? Só que você tem que seguir, é muito importante, eu tô frio, que tem que seguir a risca, entendeu? Hum. Ok, espera carregar, você tem que entrar assim, ó, de primeirão. Aí é agora que vem a brincadeira, ó. Tu vai no teu inventário, aqui, tem que desequipar tudinho. Aí tu sai, e aí tu precisa ir andando até lá, ó. Hum, aprende, hein? Não, ó, aí tu vai andandinho, bonitinho. Aí você chega lá e invoca 10. Aí vem um ultra raro, um meliodas, um palhaço, Lame, meliodas, mais um, o último. Ah, vai pra... Eu falo que funciona? É, galerinha do Frifas, Laurinha também rodou, e cadê o Brabão? Cadê? Cadê? Ah, não tá no ombrinho dela, mas ó, já até atualizou a loja ali, agora tá a Rúquia, mas... A Mikasa. Eu falo que é Mikasa, mas não é, amor, eu errava tudo. Mas, agora, nós vamos jogar o modo Infinity, porque eu quero testar Barba Negra, porque depois eu quero fazer o Barba Negra Zeke of the Power, estou esperando vocês. Ô, ô, João, você tá ligado agora que eu tô brabo aqui, né? Você vai vir ou eu vou iniciar assim o que eu vou fazer? É, no Infinity? Tô chegando então, parceiro. Vai começar. Não, espera aí, ô. 28, 27... Ah, não vai dar pra pegar o que congela, calma aí, vai dar tempo, calma. 10, 9, 8, 7... Ah, moleque doido, vem. Vem em mim, jacaré. Como assim, jacaré? Um jacaré. Mas se você ver um jacaré, você vai querer que o jacaré vem em você? É, ué. É porque o Tufiq é meio anta, né? Gosto não se discute, né, galera? Discute não se goste. E aí, amor, o bug tá aprovado? Como sempre, né? É, tá aprovado. Eu quero ver se eu... Eu quero ver se eu... Ai, galerinha do Free Fire! Será que eu coloco ele aqui ou lá no final? Mano, eu já vou meter ele aqui, amor. Também vou colocar ele aqui. Quer que eu coloque o meu onde? Ó o Barba Negra já, moleque doido. Ah, ah, chora no meu barbinho. Vou colocar o meu onde, ó. Ué, onde você quiser, você não é o pro player? Nossa, eu achei que eu tinha colocado o meu, mas era o teu, mano. Ah, mas quando eu coloco, você fica bravo no lugar que eu coloco. Amor, você viu que o Tufiq, ele é o mesmo level que você, né? Eu vi, só que era o Win. Vou colocar aqui, ó. Só que o quê? Ele era o Win. Ai, tadinho, amor. Olha o óclinho dele. O bichão lá vai passar. Ai, o corredor. Nossa senhora, tá correndo igual o Usain Boltz. Nossa, ele tá com um pouquinho de vida. Vai, Tufiq, põe alguma coisa. Não tem dinheiro não. Vai, Tufiq. Não tem dinheiro não, galera. Cadê a imignação do Barba Negra? Deixa eu ver dar licença aí, Tufiq. Ó. Olha o bichão doido. Caramba. É, galera. Fala você, hein? Galera. Boa. É, tipo assim... Esse cara parece que ele é meio torto. Quer que eu coloque alguém pra matar? Quero. Ele ia pôr o Gon. Ah, ele fez o... Eu não trouxe o Gon? Não? Cara, a animação do Barba Negra é muito louca, mano. Nossa, que linda, hein? Caramba. É bonichones, né? Nossa, eu quero ver quando eu pegar o Barba Negra seis estrelas. Ô, mega raro. Nossa, você já pensou? Que zica. Precisa de quanto? O Barba Negra é dois, né? É dois que precisa, não é? Pra fazer o seis estrelas. Precisa de um Barba Negra e um Barba Branca. O Barba Negra e um Barba Branca. Ó, gente, o Tufi que é muito bonitinho, né? Ele é muito burrinho. Pô, amor, ele não é burrinho, ele é muito bonitinho. Nossa, vocês só me julgam. Eu tô te defendendo. Não, João, só me julgam. Pô, amor, não faz isso mesmo. Fala que eu sou bonitinho. Você é bonitinho. Até me copiou no Roblox. Copiou o quê? Comprou uma capa igual a mim, aí comprou um efeitinho na cabeça ali igual eu. Que efeitinho na cabeça? Esse efeitinho aí de contorno eu tenho. Que efeitinho de... Olha, que caô! Eu tenho, não tenho, amor? Um roxo, colorido? Esse daqui foi minha estilista que mandou eu me vestir assim. Que estilista? Olha, tá aí na partida aí, ó. Mentira, amor, não foi. Nossa, você mandou ele se vestir igual a mim, amor? Não, ele tá muito... Eu tava colocando as capinhas lá, e a Laura falou, ah, essa daqui eu achei melhor que as outras, aí eu fui lá e coloquei. Então por que que... Hã? Porque eu achei engraçado. S, O, R, T, E, I, R, A. Será que eu descobri? Solteira. Oi. O quê? Tava soletando... Mor, eu não falei. Por que você tava soletando solteira? Não entendi. Porque você está only. Online? Only, sozinha. É só a culpa, tu... Ô, que que eu tenho a ver com isso, galera? Você falou que eu fui só estilista e mandei ele te copiar. Não, você copia ele. Ó, level 2, ele já... Ó, 264. Ô, ô, ô. Ai, eu queria tanto um barba negra, mas tanto. Mas você gastou todas as suas gemas. Pra pegar um barba negra. Não, não sei o que eu não soube fazer o bug, foi por isso que ele não conseguiu. É, ele não sabe, galera. Ele se emociona, aí ele começa a gastar de 50. Aí ele... É, porque não funciona comigo. Funciona sim, só tem que saber fazer. Não, eu até hoje eu só peguei uma carta rara girando. Uma ultra rara, mega rara. Mas você não ensinou no seu canal o bug? Ensinei, mas não funcionou comigo, não. Funciona com os outros, mas comigo não funcionou, não. Funciona, não? Não, com vocês todo mundo aí funcionou, mas só comigo não. Eu até hoje, eu só peguei uma mega rara e eu gastei 1.200 de dinheiro pra pegar uma mega rara. Qual foi a mega rara? Ah, foi... não sei, não. Cadê a mega rara? Eu não sei o que é. Ah, foi... que anjo, que estranho. O trem... ele ainda pegou o minato. Tipo assim, é bom só quando ele vira o mega raro, mano. É, eu preciso pegar dois minatos, não adiantou nada. O sonhozinho do papai aqui é ter dois minatinhos. Botar no bolo, levar pra passear. Tu fica, pensa pro lado bom, você já tem um. E ele nunca mais vai pegar o segundo, fica... Olha lá, ainda tem uns que jogam uma mandinga em mim. Você sabe por que eu tenho tanta sorte? Ah, porque... Tá vendo isso embaixo de mim? É o pato com o senhor. Deixa eu ver. Aqui, ó, é a hora do pacto. O pai aqui é pactado. Roubei o pacto. Creda, amor, fala isso não. Ó as flechas, só nas flechadas. A Laura, ela coloca um monte de bulminha. Eu vou colocar minhas bulminha aqui também, pra farmar. É que dá mais dinheiro, eu acho, sei lá. Dá mais dinheiro pra tudo, no máximo. Não, eu tô upando, né, meu filho? Vai devagar. Vai devagar? É, diga onde você vai, que eu vou varrendo. E vai varrendo, vai varrendo, vai varrendo, vai varrendo. Musiquinha, samba. Sambinha, pagodinho? Ah, pagode, quer dizer, né, samba na pagode. Você gosta de pagodinho? Eu gosto. Eu gosto de salgadinho. Não, amor, pagodinho. Dieta, não pode. Dieta de engorda. Ai, galera, me dá personagem bom aí, por favor. Tufiquinho, você tá em primeiro, Tufiquinho. É, você tá em primeiro, você é o mais forte daqui. Ai, se você jogar os Kieros lá, você já era pra mim. Nada a ver, Tufiquinho. Ó, quem ficar em primeiro aí, vai ter que me dar mil Robux. Por quê? E se você ficar em primeiro? Aí, vocês vão ter que me dar mil Robux. Não, de qualquer jeito. É, de todo jeito a gente pede. Ah, é, então. É porque eu tenho que pegar uma coisa boa, né, pra mim aí. Você pode me explicar? Quem ficar em primeiro, vai ter que me dar mil Robux. Se eu ficar em primeiro, vocês me dão mil Robux. Os dois. Aí, eu vou ganhar dois mil Robux. Nossa, Tufiquinho, não tem sentido isso que você tá falando. Desculpa, viu? Ele tentou, amor. Tentou. Ó, passando o ar, ó o ar. Eu já coloquei aqui. Ó, e com dois bichinhos aqui, vocês já vão conseguir me passar aqui meus 112 mil de dano, que eu demorei esse tempo todo pra conquistar. Galera! Não tem ainda, para de chorar. Só chora esse menino, moço. É, Tufiquinho. Que mania, né, amor? Maniazinha feia. Galera, vocês gostam da minha risada nova? Tô brincando, Tufiquinha. O certo seria começar a trazer os Barba Negron lá pra aqui, hein? Por que a gente já pega os meus índios aqui pra trás ou nem? Não, pode deixar ali. Fechou, farmando daninho, né? Porque depois eu vou precisar. Não, mas, ô, esse Sasuke... Você sabia que ele tem habilidade, esse Sasuke, Tufiquinha? Que habilidade? Clique em cima dele. Ah, moleque, eu vou soltar habilidade nova aqui, a dele agora. Chama, ó. Nossa, ele soltou com dois bonecos. Tá chamando pressionado aqui? Como é o nome dessa habilidade, ô Tufiquinha? Chamas Negra. É a Materazzo. Ó, toma, chama negra. Nem tá mais usando a Materazzo e ele tá ali. Toma chama negra. Foi em dois bonecos, amor, a chama dele. Manteiga, não recarrega, não? Daqui um minuto e meio. Um minuto e meio. Aí, amorzinho, coloquei. Viu que eu coloquei tudo espremidinho, né? Uhum. Ele não tem esse dom. Você tem, você é... You are so beautiful. Que isso, João? Não é assim, filho. Olha o meu Super Goku aqui, filho. Qual que é esse? Super Goku. O Brabo. O Brabo tem nome. Putz, não tá cabendo um, amor. Por isso tinha que colocar espremidinho. Aí, ó, coube sim. Você tá metendo o Johnny Louco pra mim. Tá mesmo? E você acha certo fazer isso? Amor, isso daí não é válido não, viu? E essas bulmas aqui? Cadê as bulminhas? Ah, é minha. Ah, é do Tufiquete, né? Você coloca essas duas? É, porque não precisa mais, não. Tem certeza? Deixar espaço pros outros, né, coitado? Ó, o Sasuke dele tá farmante. E o Sasuke faz... E a bunda dela bate. 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 Bate, bate, bate. Carrinho de bate, bate. Ó, ele tá com 231, amor. Ai, galera. Vocês vão passar isso em dois segundos. Ai, ele é muito pessimista. Eu falo... Sabe por que é o problema do Tufiquete? Ele não consegue pegar? Porque ele vai... Antes dele girar, ele fala assim... Ah, nem vai vir mesmo. É, tem que ter convicção, Tufiquete. Nem vai vir mesmo. Ah, nem vai vir mesmo. Ah, porque eu já tô acostumado. Eu não vi nada, eu já vi, né? Não, mas não pode ser assim. Você tem que pensar sempre positivo, entendeu? Entendeu, entendeu? Quando você for girar, você tem que ficar cantando musiquinha. Pensamentos positivos, pensamentos positivos, pensamentos positivos. Aí dá tudo certo. Parceiro, confia em mim, irmão. Confia em mim, brother. Ó, se não funcionar a estratégia, eu quero um prêmio. Ai, Robux. Mil Robux. Não, pode ser 800. Eu vou dar um desconto. Ah, que bom. É porque mil é trabalho, porque vai ter que comprar duas vezes. Aí o 800 já é redondinho. É só você clicar lá em enviar para presente, já era. Beleza, beleza. Dia 31 de fevereiro eu te mando. Calma, deixa eu ver que dia que eu vou... Tá 12 dias certo, né? Isso, dia 31 de fevereiro. Não, 12 não. Falta... É... 3 dias. Fechou, vou cobrar. Pode cobrar. Ai, galera, vai ficar difícil agora, já era para nós. Relaxa, tu fica quiete. Ô, mas quando eu coloco essa chama negra aqui, ela aumenta muito dano ou não? Não é para aumentar dano, ela deixa os personagens queimando. Ah, moleque. Só que os personagens tem que estar para fora, né? Você está usando com os personagens tudo lá dentro. Não, foi um teste, apenas um teste. Nossa, olha o tanto de sasco que tem ali. Cadê esses bichos que congelam? Está aqui, olha aqui, ó. Você tem que pôr para cá. Para onde? Aqui, aqui, mas para cá? É, vai colocando aqui assim, ó. Deixa eu colocar geral aqui então. Olha a tropa, Fih, vem. E o grave faz... E a bunda dela bate. Eu acho que agora eu entendi por que o pessoal coloca o Kira assim na parede, porque é bem mais fácil para clicar depois. Ah, e você está colocando os Kira onde eu costumo pôr, depois eu me perco tudo. Nossa, essa risada, Fih, que véi do céu. Véi do céu. Galera, é minha risadinha. Amor. O Tufi que ele cria risadas, gente. Ele cria. Aí ele fica assim, ele ri e fala, vocês estão gostando dessa minha risada, gente? Aí ele inventa outra. Vocês estão gostando dessa, galera? É, tudo de uma risada só. E a gente não está gostando de nenhuma. E o pior... Não, o pior de tudo é que tem gente que fala que está gostando. Aí ele aumenta... É, aí eu começo a fazer mais risada nova. E aí vira isso. Cara, eu quero ver o Barba Negra atacando. Nossa, meu Barba Negra está atacando lá na frente. Eu quero ver... Mas quero ver o ataque máximo dele. Ah, eu vou pôr então. Pronto. Dá um look aí. Dá um blow. Amor, deixa eu pôr para esse lado aqui, senão eu perco tudinho. É que depois fica ruimzinho para clicar ali. Ai. Tá, não, mas eu vou colocar aqui, ó. Perto do gelo. E o grave faz... E a bunda dela vai, vai. Ai, galera, vai começar a passar agorinha. Você acha? Agorinhazinho. Coloquei o meu no gelo, ó. Você nem colocou seus Barba Negra, amor. Ah, eu vou colocar. Quanto de dano? 670. Dá mais dano que o Sazus. Ah, a Laura já upou ele, já deixou no levo 24. Brinca. Brinca, parceiro. Brinca com a Laurinha. Ai, galera, já começou a passar um pouquinho aqui, hein. Relax and do it. Vamos ver, vamos ver a animação do ataque do Barba Negra. Eu vou upar esse aqui, só para mim ver. Caramba, é meio cara, hein, para upar ele, hein. Quantos que é que é upar? Ah, deve dar uns 5 mil, 6 mil. Ó, os dentão dele, separado, ó. É que ele não tem um dente, eu acho. Ih, o Grave faz... Bum. Ó, o Susanão. Vai chegar em 1 milhão? Será, Tufiquinho? Ah, acho que o Tufiquinho passa, hein. Nossa, olha isso. Quem é? Cadê? Olha a poça que ele abre, amor. A poça. Não é a poça dimensional. Caramba, o bicho é brabo. Poça de imenso. Galerinha. Eu quero fazer os 6 estrelas. Ah, eu queria fazer. Eu queria tanto fazer os 6 estrelas. Mas não tem nem os 5. Temos um problema ainda. Caramba, ele abre a poça, sai tentáculo. Nossa, o negócio é louco. Mas é louco mesmo? É doido jogo. É cavalo dojo. Ó, só no gelinho, hein. Coloquei meus Kira tudo no gelo ali. Nossa, e o pior é que pra upar todos os Kira é 160 mil. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Será que dá pra mim colocar um barba negra aqui, amor? Ou você acha que vai te atrapalhar? Aonde? Aqui. Ah, atrapalha um pouquinho. Olha lá o que eu tô falando lá. Eu tô duas horas pra pegar 1 milhão aqui. O João só com um pouquinho já tá com 100 mil praticamente, ó. Ih, revoltou. O bicho, eu vou colocar o meu aqui, ó. Acho que ele é bom colocar na ponta. Colocar espremidinho com os do Tufiquinho aqui. Ih, olha lá. Coitadinho, hein? Você é amiguinho, poxa. Deixa eu ver. O meu dá 545, level 1. No máximo? Aham. E o meu? 670. É, já não tá dando muito mais pra colocar meus barba negros off, não, hein? Aí, galerinha, começou a não trancar aqui na frente, não, hein? O bichinho já tá pedindo arrego. Relaxa, relaxa, relaxa. O pai vai bufante aqui, o negócio vai ficar louco. Nossa, quase cliquei pra usar a habilidade do Kira. Se eu clico, era um choro agora. Meu, eu só coloquei 4 Kira, só. Eu coloquei todos, só que eu não pei. O pei 2. Mano, é que tem que upar as bulmas, as bulminhas faz muita diferença. Ó, quer ver? Clica na sua bulma. Quanto de dinheiro ela tá dando, amor? 1788. A minha dá 1850 por onda. Imagina quando ela não tiver mais forte. Eu sou da que leve, não? A minha, ela tá levelzinho baixo até. Ela tá 38, se eu não me engano. Nossa, ela tá maior que o mil. Bom, acho que eu já vou começar... Já vou tirar os efeitos, né? Porque daqui a pouco o pai não tá vendo nada. Daqui a pouco vai começar aqui. Vamos começar aqui a bufar os Irving pra ir limpando. Aí, tira os efeitinhos também, porque pelo amor de Deus. Tirou os efeitinhos, TutuNator? Tirei, tirei tudo aqui. Aí é coisa boa, hein? Aí começou a passar, galera. Ferrosinho. Passou muito? Não, tá controlado por enquanto. Mas tá passando. Acho que é na onda mais 38, 40 aqui. É, agora por enquanto é de boa, de boaça. O negócio começa a feder. Você podia ter colocado os seus Goku aqui, ó, Tufik. Eu vou tirar isso aqui da frente, então. Galerinha, coitadinho dos meus Gokuzinhos. Por quê? Porque eles são muito bonitinhos. O nosso Tufik já tá quase 2 milhões de dano. O Tufik tá como? Ah, tum, tum, balançando. Tum, tum, balançou. Tum, tum, balançou. Nossa, eu coloquei um monte de barba negra e nem upei. Tem que upar, upar tudo, deixa tudo bolado. Bonito, bundudo. Bundudo? Bonitinho, bundudinho. Ó, amor, acho que falta 3 quilos pra mim. Ai, pra mim falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É, falta também. Falta upar 1 e o colocar e upar 2. Pra mim falta 1, 2, 3, 4, feijão no prato. Amor, tem uma barba negra seu aqui atrás. Não upar nada. Ai, eu tô ligado. Não sei se tu vai querer... Eu tô... Eu tô primeiro upando meus menininhos aqui, ó. Caramba. Nossa senhora, ó o fogão que eu botei nos bichos, ó. Toma, fi. Vem. Pega fogo. Saito, fi. Que lasca fogaréu em todo mundo. Quero é ver quem vai passar nessa badasca aqui agora, fi. 1, 2, 3, 4. Vai passar ali hoje, tuto. Ó, só no fogaréu, hein. Toma, fi. Só no fogaréu. Mas pega fogo, cabaré. Hoje eu não arredo o pé. Vamos simbora, vamos simbora. Simbora. Caramba, vai, 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 que eu vou upar mais um quilinha. Chegamos no 40 e é realmente, ó, o 40 que começa a chegar os bonecos aqui. Meu problema é que se eu colocar aqui, eu não tenho dinheiro pra usar o gojo. Galera, vocês acham melhor tirar os lá da frente e colocar aqui atrás ou não? Ah, é mais vantajoso. Pega lá então e eu vou colocar aqui pra nós. Só falta um Kira pra mim terminar de upgradear. Ó, pegando o fogo, pera. Aqui, pronto, upado, amor. Tudo no full. GG então. Agora só upar os barbinhas. Ah, ele vai dar uma boa ajuda, hein. Bom, eu só vou terminar de fazer mais uma graninha aqui. Já já vendo minhas bulminhas. E pronto, porque eu já também não tenho mais espaço. Ah, tem isso aqui aqui em cima. Galera, começou a passar muito. Ah, mas isso passa mesmo, não tem problema não. Faz parte, Tutuzinho, faz parte. Ah, parceiro, eu vou tacar fogo agora, filho. Vem. Vai tacar fogo? Tacar fogo, filho. Márcio, vai precisar usar o Kira. Olha o fogão que tá dando, ó. Chama. Márcio? Oi. Não, eu tô de olho, eu tô de olho. Quando começar a passar ali, eu vou usar. Olha o meu foguinho matando, filho. Vem. Márcio, ó. Tá chegando. Usei. Usei um. É, fiquei esse tempo todo matando meus bichos aqui pra conseguir 4 milhão e 300. E um ataque seu é 15 milhão. Fica de olho aí, Tutu. Tô de olho, tô de olho. Esse é aquele momento que a gente começa a ficar tenso. Todo mundo em silêncio. Todo mundo, ó, um minuto de silêncio. O que é que tá colocando fogo em todo? É, é fim. Agora que eu descobri. As galeras estão chegando, estão chegandinho. Quer que eu use, amor? Não, deixa eu usar primeiro. Calma aí. Não, não, pode usar, pode usar, então. É, mas não usa agora. Tá, fala quando. É, quando eu vou falar pra tu usar. Quando eu falar agora, tu usa. Ai, agora. Agora. Usa, vai usando. Rápido. Ai! Ô, galera, essa chama aqui é golpe, é só uma vez, pô. É, uai. Mas ela fica pra sempre, porque é a materato. É a chama infinita, mais ou menos, vou te dizer assim. É a chama do amor. Tá, eu não tenho mais o que colocar no mapa, tá tudo full. O meu também, tá tudo fullzão. Mano, eu coloquei o meu gojo, eu não tô achando aonde, véi. Tá lá no final. Não, mas eu coloquei um aqui também. Amor, quantos, quantos que ainda tem? Quantos você usou? Tá, já fica de zoio aí pra você usar. Galera, acho que ia precisar usar agora, hein. Usa, amor. Ai, tá chegando. Uzei. Ai! Nossa Senhora! Amor, tá faltando quantos? Eu não sei. Eu confundo tudo aqui. Eu tenho um, eu tenho um só. Dois. Tenho dois. Tá, fica marcado neles, que daí quando for hora de tu usar, tu usa. Ó, já estamos quase indo pra Wave 50. Ei, meu querido, estamos chegando. Ô, barba negra, tá? Como uma deusa, você me manda, hein. Ai, galera, acho que vai precisar de usar agora, hein. Você tá com os dois aí no pente, amor? Tá, quando eu falar pra você usar e tu usa, tem que ser na horinha. Na horinha, meu. Na horinha, galera. É melhor você ficar aqui, porque se não der conta, usei os dois. Não, não é à toa. Usa, amor. Galera, galera. Tô usando. Já era. Ah, não deu dano o suficiente. Não tancou. A gente tem que upar a nossa Kira. Eu tenho que upar o Irving também. É, não. Não, é, foi bom, foi bom. A gente pegou a Wave 50. Valeu, a Peninha. Tem coisas que tem que acertar. Mano, barba negra faz uma diferença do caramba. Mas, né, daquele jeito, daquele jeito. Ainda tem que acertar a questão do Kira, acertar os posicionamentos. Mas é isso, gente. Foi aí, né. Ensino lá no meu bug pra vocês. Espero que tenham gostado. Deixa aquele likezão pra fortalecer a firma. Tamo juntão. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. 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 Tchau.